Meu amigo amarelo vai receber uma lapada pra vender no dia 15 se esconder Às 5 horas se prepare pra correr Amarelo vai receber uma lapada pra vender no dia 15 se esconder Às 5 horas se prepare pra correr Tome, come, come, toma outra lapada O aparelho acabou, a camada desmantelada Tome, come Não planta a lapada, o amarelo se afundou, a camada desmantelada Tome, come, toma outra lapada, o amarelo se afundou, a camada desmantelada Tome, come, toma outra lapada, o amarelo se afundou, a camada desmantelada Ah, ali meu prefeito